E aí pessoal, belezinha? Vou fazer aqui o gameplay do Need for Speed Underground Rivals Eu vou jogar rapidinho só pra mostrar pra vocês mesmo Eu não vou perder tempo escolhendo o carro Nem nada, eu vou colocar um carro aleatório aqui Que eu já comecei com ele, que é meu Eu fiz É um Subaru STI, pra quem não conhece Pronto Ele é bem semelhante ao Need Underground 1 Do Playstation 2 Que na minha opinião Foi o melhor Need for Speed em termos de racha de rua Porque ele se situa bem melhor que o 2 É bem mais estilo rua mesmo O 2 tem aquele negócio de correr em avenida Em ponte, esses negócios Eu não gostei não, o 1 é totalmente focado em rua E esse aqui também Eu vou tentar não cometer barbeiragem Porque quando eu jogo filmando Eu olho pra câmera e olho pro PSP ao mesmo tempo E falo, aí eu me desconcentro Então, o ponto meio fraco desse jogo aqui É que pra caprichar nos gráficos, né Eles tiveram que diminuir algumas coisas E uma dessas coisas Foram os carros da rua Aqueles carrinhos que estão andando junto na rua Só servem pra atrapalhar Então, eles diminuíram Mas mesmo assim Um ou outro que aparece Te ferra, cara Que nem ali Eu quase me ferrei Se vocês viram ali no cruzamento É impressionante Nunca aparece Quando aparece Você topa com o carro Dá raiva, é isso? Mas tudo bem Acontece Esse Need for Speed aqui Ele veio depois do Ele veio praticamente junto com o Underground 1 Ele de 2004 2003 ou 2004 Mas não me lembro muito bem E ele foi o primeiro Need for Speed A ser lançado pro PSP Tanto que ele ajudou até nas vendas do PSP Quando o PSP saiu Alavancou um pouquinho Hum, quase Que pra mim é um Se não for o melhor É um dos melhores do PSP Na minha opinião É o mundo É bem caprichado É que olhando pela câmera Hum, cacido Olhando pela câmera Olha o cara, mano Aí ganhei Foda-se Então Olhando pela câmera Ele Vocês não conseguem pegar os detalhes Todos que eu tô vendo aqui Porque eu já Como eu expliquei, né A câmera Ela não Quando ela filma um objeto Que reflete luz Ela não tem a mesma qualidade 100% dela, né Mesmo sendo uma câmera HD Porque tem um reflexo aqui E tudo Mas eu vou dar uma aproximada No carro aqui rapidinho Só pra vocês verem Que ele é bem detalhado mesmo Eu vou pegar ele aqui E vou rotacionar Vou chegar perto Vocês veem Que tem o 100 minutos Baro ali, ó Perfeito Ali tá escrito STI Aqui não dá pra vocês verem Mas aqui tá escrito STI Aqui onde eu tô com o dedo perto Olha aí Impressionante Aqui também Tá escrito STI Subaru Subaru É tudo em relevo, tá Quando vocês verem ele de lado Vocês vêem que tem relevo No No detalhe Então Por isso ele também É pra mim Um dos melhores Que é o mais caprichado Ele veio Ele veio Praticamente como eu falei Junto com o Underground 1 Então as músicas dele São Uma grande parte Tocam no Underground 2 Do PlayStation 2 Que nem tem gente que fala Nossa Esse jogo Quando vem, né Quando deixa jogar Quando pega Fala Nossa Esse Need for Speed Ele tem as músicas do Underground 2 Não Ao contrário O Underground 2 Que tem as músicas dele Porque ele veio primeiro Ele nasceu primeiro Que o 2 Mas é isso aí Acho que já deu pra vocês Verem o jogo Então eu vou Desligando aqui Beleza? Depois eu vou Tentar regravar O Gran Turismo Que ficou uma droga A gravação Gravei com meu celular Eu vou tentar Regravar decentemente Eu não vou Regravar agora não Porque o meu cartão De memória Ele só tem 2GB E 2GB Não cabe Merda nenhuma De jogo Aí depois Eu substituo O jogo Porque pra mim Nem compensa mais Comprar um cartão Maior Eu tô com Esse de 2GB Já tem 4 anos Então Ah, pra quem for Perguntar aí Se alguém perguntar Meu PSP é modelo 3000 Tá? Ele é desbloqueado Lógico, né? Vocês tão vendo Que ele é desbloqueado Ele é Desbloqueio permanente Eu posso Desligar ele Opa, errei o lugar Eu posso desligar Tirar a bateria Ele vai continuar Sendo destravado Eu posso Deixar ele uma semana Essa bateria Quando eu ligar Ele tá destravado Eu mesmo que fiz É bem facinho O destravamento Quem tiver dúvida aí Posta nos comentários Beleza? Então tá bom É isso aí, gente Até mais Fui Falou Tchau Tchau Tchau